O país está em franco crescimento continental em matéria de produção de bebidas. Um exemplo disto é a Refriango, empresa que se quer autossuficiente neste mercado. Pelo mundo, mais de uma dezena de medalhas conquistadas pela qualidade e certificação da marca Refriango. Um reconhecimento que coloca a indústria nacional de refrigerantes no auge da qualidade, comparativamente a outras marcas internacionais. Desta última vez tivemos 13 medalhas. Foi o ano, embora com a crise que nós tivemos, mas foi o ano que nós conseguimos mais medalhas. 13 medalhas. Quer dizer que a nossa qualidade, os nossos produtos em termos de qualidade está muito bem a nível internacional. A Refriango, mais do que olhar para os lucros do investimento que gera todos os anos, 1,7 mil milhões de litros de refrigerantes diversos, está apostada na empregabilidade dos jovens ambulanos. Dos 5 mil postos de trabalho gerados em 10 anos, 2 são ocupados por Sebastião André e Daniel Quinanga. Jovens, chefes de família e comprometidos com a qualidade da produção, que passa pelas suas mãos. É orgulho. É bom estar empregado, apesar da crise que encaramos cá. Também está numa empresa como a Refriango. Enorme. Muita responsabilidade. Trouxe uma mudança muito grande. Hoje já consigo estar na casa própria, porque anteriormente vivia numa casa de renda, arrendada exatamente. E até a família se sente muito bem. Além do mercado angolano, a Refriango tem feito chegar a produção nacional em países como Portugal, China, Namíbia, África do Sul, Moçambique e aos dois Congos. Uma conquista que certifica a qualidade da produção, que de 30 a 30 minutos é testada neste laboratório oficial. Todos os analistas aqui têm acreditação internacional. O controle é feito 30 em 30 minutos. Temos um analista por cada linha e depois vários padrões a serem analisados. Somos um laboratório acreditado na 17.025. Para pertencermos à 17.025, os analistas têm que ser qualificados. Essa qualificação tem, através de análises que vêm de laboratórios internacionais, que não sabemos o resultado, que os analistas analisam, que são colocados na internet e que depois validamos ou não o nosso processo industrial. É isso uma das componentes para a acreditação. Em uma situação que é muito, muito importante, todos os produtos podem estar dentro dos padrões da fisico-química, o BRICS, o CO2, a dureza, a alcalinidade, mas se em termos de prova esses produtos não nos satisfazerem em relação ao nosso padrão, nós não validamos esse produto e esse produto não sai para o mercado. O BRICS trabalha melhor, porque agora, sendo um analista reconhecido internacionalmente, isso implica que eu tenho que dar mais do meu melhor no trabalho que eu desempenho aqui na refriã. Onze linhas em ação garantem a produção diária de água, refrigerantes e cerveja, que atendem à necessidade de consumo e diversificação da economia. A redução das importações é um desafio e, para tal, a Refriango lança um repto a outros produtores nacionais para a aposta na produção de matéria-prima, garantindo preços mais baixos e uma maior escala de produção. Há algumas matérias-primas subsidiárias que já localmente temos estado a conseguir. Estamos a falar de latas, vamos agora avançar com uma indústria de performance. Portanto, são reforços à nossa matéria-prima para diminuir aquilo que são as necessidades das divisas para podermos importar e completar as nossas necessidades em termos de matéria-prima. Por isso, também estamos a lutar a nível nacional, incentivando os nossos operadores nacionais e não só dentro de Angola, no sentido de poder produzir matérias-primas aos poucos, substituindo aquilo que nós temos estado a importar. De recordar que o grupo Refriango controla, além da fábrica de água, refrigerantes e cerveja, a fábrica de detergentes e produtos de higienização pessoal, a Reviva, bem como uma linha de supermercados.